Voltamos com mais Vale a Pena da Pena, Miotti Rodrigo Vamos lá, filmezinho de terror aí pra você É, realmente, né? Pelos motivos errados, né? A gente teve aqui a sessão do nosso querido Exorcistas do Vaticano Já existe um exorcista do Vaticano antigo? Acho que é 2012, o Miotti, não sei É, o último exorcismo do Vaticano Tem uma série desses filmes de exorcistas Eu confesso que não é muito A Minha Praia Mas aquela coisa, filme fraco, filme fraco em qualquer gênero, né? Tem alguém conhecido, pelo menos? Tem, tem, tem gente conhecida Inclusive foi uma das situações que me tirou completamente da proposta do filme É que nós temos o Michael Penha, recém saído do Homem-Formiga Fazendo aquele papel cômico Sendo um padre exorcista É ele que faz o sismo? É, ele, na verdade, ele é o padre novinho que vai assessorar o grande exorcista Nos termos do clássico o exorcista, né? Você tá dublando o demônio lá na hora? É, então, eu fiquei pensando nisso o tempo inteiro Se ele vai, não, então, ele chegou lá e tal E o exorcista chegou e o demônio entrou nela e disse Ei, eu sou o anticristo E não sei Eu fiquei esperando isso o tempo inteiro, assim Então, é o problema, às vezes, de um ator fazer tão bem o papel Como ele caiu tão bem no Homem-Formiga Que ele fica aquele estigma, né? E ficou difícil de ler ele como um padre exorcista Só ele, assim, famoso? Tem também o Douglas Scott Fez aquele filme da Cinderela E o Missão Impossível 2 Que era o vilão do Missão Impossível 2 Jimon Hilson Que eu acho que é o nome dele Digimon, né? Digimon, é, o Digimon Digimon Que fez o Amistar, né? Ele sempre faz bastante papéis Geralmente como coadjuvante E não é diferente também no Exorcistas do Vaticano O filme tem uma proposta clichê-zenta Daquele sentido de Pega algumas filmagens de câmeras de segurança e tal E vai vendo a história clássica da menina que é possuída pelo demônio E vai tendo aquele escalonamento, né? De a família, os seus padres começam a perceber uma coisinha ou outra aqui e tal Tem alguns lances de câmera interessantes até Mas nada de muito relevante, não Pra quem gosta do gênero, talvez Isso aí eu coloco sem ser muito fã do gênero Talvez goste até de algumas coisas Ou então goste menos ainda do que eu Porque vai haver tanto clichê ali Se eu já achei tanto clichê de filme de exorcismo Eu imagino o pessoal que assiste bastante esse tipo de filme, né? O diretor foi o que fez os filmes do Jason Statham Aqueles do Adrenalina Um e dois, né? Então ele consegue trazer uns lances de câmera assim Até interessantezinhos, mas É um filme Pra quem gosta muito do gênero Tá precisando ver um filme de terror no cinema Tem que chegar com a namorada pra Pior é isso Não tem nenhum susto assim Pra mulherzinha pular no seu braço e tal É bem fraquinho Fraquinho Não vale a pena? Dá pena? Não vale a pena Não vale a pena não Deu pena Deu pena E qual a data de estreia? 20 de agosto Ou desgosto Pra ver esse filme E qual a data de estreia?